Entendeu? Nesse tempo, acho que a academia mudou, foi tudo já começando, aí eu me envolvi com a academia, a academia mudou de bairro, abri outra academia, eu comecei a treinar lá na outra academia, comecei a trabalhar, com 16 anos, numa recepção de academia, tá ligado? Já foi se envolvendo mais, trazendo mais com o segmento, né? Aí o meu professor treinava lá, então treinava lá, trabalhava lá e pá. E como sempre teve essa ânsia pelo esporte, né? Começando no futebol, então meio que foi bem natural, né? Bem natural, aí pô, aí ia surfar e treinava. Aí quando tu já trabalhava na academia, tu já passava por parte do tempo lá, treinando e trabalhando, já entrou no universo da academia do Muay Thai, né? Isso mesmo. E tipo, continuei fazendo isso, eu falo na leste com os caras. E o massa, né? Que tu vem aí do histórico, que tu foi pro hospital e tal, no coração, e aí tu já começa a treinar. E tu já começa a virar um atleta de alta performance, porque tu começa a competir, porque muita gente treina, né? Gosta de fazer o treino do Muay Thai, mas tu vai lá e sim, tu forma um atleta. E a parada, uma parada massa é que tu foi treinar lá na China, na Tailândia, né? Na Tailândia, né? Foi bater lá, meu irmão. Mas antes de tu ir pra lá, tu chegou a lutar por aqui? Não, só treinava, né? Lutou. Tem aqui em Fortaleza e em outros estados também. Tem ele, lutou o Gugu, né? Antes de ir pra lá. Antes de ir pra lá. Aí tu foi se aperfeiçoar lá, foi? Não, aí tipo, porra aí, quando foi em 2012, eu acho, 2012, mais ou menos eu fui disputar um campeonato brasileiro de Muay Thai lá em São Gabriel do Oeste, né? Lembro. É, São Paulo, isso é? É, Rio Grande do Sul. Ah, sim. Mato Grosso do Sul. Isso aí. Tá ligado? Lá nas quebradas. Aí fiz o pódio lá, fui pra semifinal, entendeu? Aí a galera que fazia o pódio, eu nem sabia disso, quando eu voltei, era um GP, né? E aí fui pro pódio e quando eu cheguei, eu tava indo lá em Guaramiranga, eu e o meu amigão fera, o Tiago fera. Eu tava dentro do carro assim, ele tinha me chamado pra ir lá. Aí é fera mesmo, viu? Aí é fera mesmo. Tiago é fera. Tiagão é gente boa demais. Demais, aí. Aí eu recebi uma ligação, tá ligado? Do meu professor, dizendo que eu tinha ganhado uma vaga pra disputar um campeonato mundial na Tailândia. Porra! Sem esperar, tu sem esperar e veio. E aí, porra que massa. Tudo custeado? Nada, não. Tinha que correr atrás de um monte de coisa, tá ligado? Ah, beleza. Infelizmente aqui no Brasil é assim, né? O atleta só é apoiado depois que ele tá no topo. É, depois que ele tá no topo. Não, é foda. Nem depois, véi. Tem um monte aí que tem que ver fora mesmo, tá ligado? E o resto tava querendo vender a bike dele. É, uma chuinha, eu tinha uma chuinha, véi. Isso mesmo. Aí, beleza, meu irmão. Aí, eu sei que resumindo não deu certo. Porque tinha que tirar passaporte, eu não tava nem esperando a parada, entendeu? Era muito rápido pra pouco tempo, né? Isso, isso. Era, tipo assim, tinha que estar já meio que encaminhado. Meio que tinha que estar tudo preparado antes da outra competição, né? Sim, sim. Tipo, nem a minha equipe tava por dentro disso no tempo, tá ligado? Então, foi muito... E eu corri atrás. Passagem, passaporte, meu irmão. Grande pra alimentação lá. Isso, não. Aí ia ser uma semana, né? Aí, beleza. Sei que eu não resumi, não deu tempo. Só que eu tirei o passaporte, né? Aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Meu irmão, eu vou pra Tailândia, velho. Tá ligado? Treinar no berço, né? Vou pra Tailândia. E eu já lutava aqui, entendeu? E já vivia o Maitai diariamente, né? Já, já lutava o Maitai. Já lutava Jiu-Jitsu. Já lutava MMA, já. Tá ligado? E aí, eu fiquei pequeninando a cabeça. Uma vez, eu jantando aqui, eu falei assim pra minha mãe. Minha mãe colocando assim a janta, eu cheguei. Falei assim, ei, irmão, eu vou viajar. Aí, ela... É mesmo? Porque eu era acostumado a viajar por aqui, né, já. Vendo o Brasil, né? Sim. Aí, ela é mesmo, pra onde é agora? Eu vou lá pra Tailândia. Tailândia? Onde é que é isso, hein, né? Mãe, ela é do outro lado do mundo. Ela fala, isso que é doido, tá? Ela fala, isso que é doido. Aí, eu não, tô só falando. Aí, ela nem... Quando a gente fala pra mãe da gente, ela não bota fé, ela não acredita não, meu irmão. O cara diz, eu vou lá, não é de quebrada, meu irmão. Não acredita não. Aí, beleza. Peguei, meu irmão, não tinha nem um setup, mas só que eu coloquei na minha cabeça, se liga. Aí, eu falei com dois alunos meus, né, sobre esse plano, né, que eu tinha de ir e tal. O Marcos Gomes, que é meu amigão até hoje, e o Ricardo. Então, nessa época, aí, tu já tava dando aula também, né? Já dava aula, já, já competia, já, entendeu? E eu cheguei pra eles e falei, né, meu irmão, tô afim de fazer isso, isso e isso. E aí, queria saber se eu podia contar com vocês, né? Aí, os caras falam assim, depois, né, falam assim, meu irmão, vai atrás da passagem, que, tipo assim, eu dou mil. Aí, o outro, não, também dou mais mil. Que porra, massa, velho. Aí, eu, porra, pode crer. Só que a passagem no tempo era carona, meu irmão. Tá ligado. Sete contas pra Ásia, meu irmão, é caro pra caramba. Tá ligado? Sete contas pra Ásia, é caro pra caramba. Ah, é uma massa. E quando sete contas, era dinheiro pra caralho, né? Não, e a primeira, o primeiro cara que eu tive contato de, de, que foi pra Tailândia, passou um mês, o cara, eu fui trocar ideia com o cara, e o cara falou assim, eu, quanto tu acha que dá pra ficar lá e tal? O cara, macho, vai pra passar quanto tempo? Sei lá, um mês, três, não sei. O cara falou assim, macho, no mínimo uns dez mil reais. Eu, porra, vou ter dez mil reais, vou nem sair daqui, velho. Tá ligado? Só sete é a passagem, né? Não, a gente quer isso, a gente pensar em grande, mas nem sai, velho. Aí, eu, que nada, meu irmão. Aí, meu irmão, eu vou. Fui atrás de umas passagens, tá ligado? Consegui uma passagem muito doida, bem barata, bem mais barata, tá ligado? As milhas e tal. E aí, meu irmão, cheguei com os dois contos e, meu irmão, vou comprar a passagem aqui e vou arrumar o resto de dinheiro. Consegui a passagem por uns três mil e trezentos contos no tempo. Aham. Vou arrumar, tá ligado? Isso foi em 2012 ainda? Foi em 2016, 2015. Ah, 2015. Foi no começo de 2015. Só pra situar aqui. Só que eu já tava fazendo os pontos desde o final de 2014, né? Aham. E aí, o que foi que eu fiz? Meu irmão, meu irmão, comecei a fazer bingo, rifa, entre os alunos, tá ligado? Já tinha patrocinador, o meu primeiro patrocinador foi o Brian, o Davi da Tecnica, e o Romus, o Romus e o Marcelo. Sim, tá com a linha aqui. Os primeiros patrocinadores a gente nunca esquece. Nunca esquece, é. Tu é doido. São os caras que dão mais força, né, velho? Tu é doido. Nem que sei lá no começo, né? Aqueles cinquenta contas, às vezes, pra comprar o calção. Não, e era massa. Porra, o Romus já me dava, tipo assim, todo mês o negócio, se liga. Eu lembro mesmo, né? Da One, né? Da One, né? Até hoje eu tenho um boné, velho. Ele tem uma marcazinha, One. Eu acho que o nome é só One. Esporte One era a loja, né? Isso, Esporte One era a loja. E aí, já ganhava umas paradas, entendeu? Então, eu pegava esses negócios, tipo assim, o Romus me dava um material e eu pegava e fazia uma rifa. Aí, outra galera me dava um suplemento. Eu pegava e... Meu irmão, e foi. Aí, tu bateu lá. Chegou lá. Como foi lá? A experiência chegando lá. Macho, eu fico imaginando o cara ir pra Ásia. Já deve ser ruim assim nos Estados Unidos, porque é inglês a gente, né? É fora. Quando a gente vai pra país assim... A gente chega nesses países assim, ó, da Ásia, ali, lá da China, ou então pro lá da África. A galera, a única forma que você se comunicou é com o inglês. A gente já não sabe bem inglês. A galera de lá também, não. E com a cultura extremamente diferente. É quase uma mímica, meu irmão. Mímica, é. Eu imagino que seja, né? Eu sei que, tipo, quando eu saí do país, eu fui com 2.500 contos, fiz o contato com um chapa meu, que trocava ideia com ele pela internet, mas ele... A família dele mora aqui, mas ele é de São Paulo, o Gerson, é lutador profissional também, morou com uma cara na Tailândia. Já tava lá, mas... Não, tava na Alemanha, mas ia voltar pra lá, né? E eu falei com ele, meu irmão, assim, 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 eu vou no Mestal, que era em março, e quando tu, tipo assim, se eu chegar lá, tu me dá pelo menos uns horizontes aí, sei lá, me dá umas dicas, pelo menos no começo, ele é, não, de boa, sabe, porque depois minha mulher vai chegar e tal. Aí eu, não, só no primeiro mês mesmo, depois eu me viro, velho, e tal. E aí, cheguei lá, meu irmão, esperei ele no aeroporto e já, meu irmão, só via pela televisão, caralho, como que é lá, como é que é as casas e tal, será que é tudo de madeira e tal. Não tinha noção, né, velho, só via pela televisão e tal, conhecia, assim, poucos lutadores, o que eu acho mais famoso no tempo era o Boacal mesmo. De lá, né? É, que eu conhecia, né, e aí fui, né, meu irmão, cheguei lá, deu, no tempo, deu 27 mil bahts o dinheiro que eu tinha. Aí fui pra academia, fui pra academia que, que o nome da academia é Sangue Maracote, uma academia tradicional lá da Tailândia, é dentro de um tempo essa academia. Aí lá tu ficou nesse canto assim, tipo uma república nesse... Não, eu aluguei um quarto com ele, dentro de uma demolição, velho, quarto mais barato que tinha, o dia todo fazendo zoada. E essa academia era tão tradicional, velho, que tipo assim, tinha um gringo italiano que já falava muito Thai e ele, tipo assim, quando a galera ia chegar na academia, a galera falava pra ele em inglês e ele falava pro Boys, né, que é o treinador-chefe, o cara que o cara queria e tal, pá. E aí a gente chegou lá, ele já conhecia, o Jesse já conhecia, nunca tinha treinado nessa academia, treinava em outra academia, em Samui, mas quando ele voltou ele me levou lá pra essa academia. Aí eu sei que eu paguei a academia, a academia era 5 mil, era 5 mil baht, que dava uns 500, dava 500 reais no tempo. Aluguei um quarto mais 5 mil com ele, já foi 10, já fiquei só com 17. E eu não tinha noção de organização, de guardar grana. E tá valendo, né, minha irmã, essas experiências que a gente tá tendo. E assim, a gente vai de alguns lugares de nós, totalmente rudes, mas minha irmã, é uma experiência que vale. Não, a experiência de vida deve ser incrível também. Muito quarto lá, seja na construção e tal, mas o cara lá é porra, é o rock. Aí fiquei lá um mês, um mês e uns dias, fiquei em Bangkok, né, e conheci um gringuinho também, o Hector, o inglês. De Bangkok, é o Bangkok. Tipo, a gente ficou meio que amigo, trocando ideia e tal, ele tinha trocado ideia com o Gesso que qualquer coisa arruma umas luta pra mim na China. E eu fui com intenção, assim, caralho, meu irmão, tomara que eu consiga lutar pelo menos uma vez e tal. Fui pra ficar três meses, né? Mas tu ficou três meses, tu ficou com certeza. Fiquei seis. Seis meses, porra, experiência muito má. Tu é? Deu um mês na China, fui pro Cazaquistão. Aí tu fez alguma coisa pra conseguir arrumar uma grana lá? Fez alguns becos aí? Aí, não, peraí, aí porra, fui pra ilha, né, ele me levou pra ilha. Não, vamos pra ilha, minha mulher vai chegar lá, o custo é mais massa, vamos pagar um aluguel mais caro, mas em compensação, vamos morar melhor, a comida é mais barata e tal, pá. Eu sei que cheguei lá, fiquei uma semana, velho. Aqueles lugares mais bonitão lá da Tailândia, né? Pukê, a gente foi pra uma ilha. Qual é o nome? Pukê. Que escreve Pukê. 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 Eu lembro, eu lembro que postava lá sempre, né? Pô, ruim pra caralho. E aí, cheguei lá, velho, fiquei, já tava sem grana, velho. Já tava, tipo, sem grana já. Se liga, aí fiquei na casa de um chileno, amigo dele, fiquei uma semana, velho. Até os caras falavam comigo que eu pegava um doce de leite que tinha irado lá na jornada do cara, comprava o pão, metia o doce de leite. E aí, fiquei uma semana, depois, meu irmão, eu tava sem grana já, velho. Aí, peguei, cheguei pros alunos meus mais fiel mesmo, que já, tipo, já eram meus alunos há um tempo. Eu falei assim, que eles queriam material, né? Aí, eu falei assim, ó. Ó, e falei com minha mãe também, com meu irmão. Aí, eu falei assim, ó, eu tô precisando de um dinheiro, certo? E vocês vão querer material, né? Eu prometo que eu levo pra vocês, mas não vai ser, não vou enviar agora. Se vocês enviaram o dinheiro do material, eu vou usar, tá ligado? Só. E aí, beleza, na hora, pra todo mundo me mandar a grana. Quando ele mandou a grana, o moleque lá da, 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 que eu tinha conhecido na primeira academia, mandou, falou comigo. Digo, ó, é, vou arrumar, vou arrumei, tô arrumando uma luta pra ti, pra nós ir pra China, mas é só se tu aceitar três lutas em um mês. Olha, assim, macho, tu é, não sei o que falar. Isso aí, tá, era cinco, né? Só vamos, vamos. O meu chapa já falou pra minha mãe, caralho, mãe, eu acho que eu vou pra China. Só vamos, pai. As coisas acontecendo, assim, muito doido, entendeu? Acontece, né? Quando a gente tá na parada, a gente se entrega, começa a fluir e vai aparecendo coisa do nada, meu irmão. E eu sim. Do nada vai aparecer nas oportunidades. Do nada. Teu dinheiro vai acabando, que tu pensa que vai se fuder e aí aparece uma parada que te salva. Vai de crer muito massa. É muito irado essa parada quando a gente tá em viagem, sem grana, que você, meu irmão, porra, vai acabar, vai dar zero agora. Aí, do nada, aparece, incrivelmente, aparece alguém, alguma coisa que rola grana pra tu continuar. Tu tem muita experiência, assim, né? É o lance, tem uns perrengues. É muito lance, assim, de energia, né, brother? Quando o cara tem uma energia boa, ele manda energia boa, ele recebe de volta, filho. Na hora certa, ela volta, pode ter certeza. Que grato, velho. Porra, esse aqui, a gente foi pra China, fiquei... Aí a luta. Bem melhor, velho, lá na China, fui pra um mês, dia 6, já cheguei lá, fiz uma luta, ganhei, já, tipo assim, já vi um dinheiro que eu não vi aqui no Brasil, né? Pô, ganha a luta. É, galera, não pô, ganha a luta. Eu já comprei roupa pra minha tia. Minha mãe, minha filha, eu comprei um celular logo. Comprei logo um celular, massa. E nessa parada aí, que tem uma foto clássica, eu acho que quem tá aí no teu Instagram, quem não tiver, vai lá no Instagram. Ou está no teu Instagram, no feed, que é uma foto clássica. Eu acho muito massa essa foto. Se tu não tiver um quadro, tu faz. É uma galera lutada, assim, tudo asiático. Tudo japinha, tudo asiático. E eu com o cabelão. E o pretão lá atrás, ó. E de black, velho. Black e pau. De black, velho. É, eu acho que era o terror dos asiáticos. Meu irmão, foi muito massa. Foi uma experiência muito massa, entendeu? Me ensinou pra caralho. Porra, eu ter viajado, me ensinou muita coisa que eu coloco em prática. Hoje eu já voltei, já querendo colocar em prática. Se liga.